Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é produzida aqui no nosso estado com rigorosos padrões de qualidade. Quando você comprar água mineral, peça sempre Verágua. A cheia do Rio Madeira já começa a preocupar empresários acrianos. Segundo o CIPAM, Sistema de Vigilância e Proteção da Amazônia, o Rio já está acima da média histórica para o mês de dezembro, mas ainda dentro da normalidade. O problema é que com a cheia histórica do ano passado, alguns empresários começam a se preocupar e alguns questionamentos devem ser feitos. Será que o DENIT já não deveria ter começado as obras de aumento da altura da estrada em pelo menos dois metros, como é o que alguns engenheiros, como alguns empresários já se posicionaram a respeito? Eu trouxe para bater um papo conosco a respeito deste tema o presidente da Associação Comercial do Estado do Acre, o mercadólogo Jurilande Aragão. Jurilande, muito boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Como é a primeira vez que eu estou vindo aqui, depois da sua eleição, eu quero lhe parabenizar e desejar que Jesus lhe ilumine com todas as energias possíveis. Amém, eu recebo, meu amigo. Muito obrigado. Jurilande, dez meses depois daquele isolamento que trouxe várias restrições de consumo de produtos no nosso Estado, inclusive produtos básicos e o grande problema de racionamento de combustível que nós vivemos, gerando vários transtornos para a população. O Rio Madeira já começa a ameaçar o asfalto da BR-364 em alguns trechos, como nas imagens que nós temos agora, para mostrar para vocês de casa. Essa imagem já é pertinho de Jaci, Paraná, o trecho da estrada desmoronou, aquele trecho ali que você está vendo. E o Rio Madeira já está, como nós já mostramos, olha só, está aí a imagem, já está acima do nível histórico para esse período de dezembro, segundo dados do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Começa a preocupar a Associação Comercial, os empresários acrianos, e o povo acreano começa a especular, será que nós teremos outra alagação, teremos mais um problema de inundação da estrada, que trouxe tantos transtornos para o povo do Acre, Jurilande? Veja bem, eu tenho, por método, quando eu venho dar uma entrevista, conversar com todas as pessoas que são técnicas no assunto do que eu venho a falar. Este assunto, tecnicamente, eu não entendo, mas a gente procura. Hoje eu conversei com mais de seis pessoas. Eu conversei com o gerente do DENIT, ele está de férias, conversei com o substituto dele, conversei com os assessores do governador, que também estão atentos, estão dioturnamente trabalhando, verificando isso. Alain, eu acho que a gente tem que fazer uma explicação bem detalhada para a população inteira entender e saber o que está acontecendo. Essa imagem que você acabou de mostrar, ela não tem nada a ver com o enchente do Rio Madeira. Nada a ver. E isso é uma ponte lá em Jacipraná, que ela começou a desmoronar. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque ela está numa condição que as chuvas que estão caindo fez com que ela se desmoronasse. Então, não tem nada a ver com o rio. Agora, justificando já a questão do rio, que está, segundo algumas pessoas, que essa coisa ainda não é de toda verdade, a dois metros acima do nível normal dele. O que é que o superintendente do DENIT me colocou hoje? As usinas, quando foram feitas, elas tinham uma capacidade X. E essa capacidade X, que foi detectada tecnicamente, elas nunca tinham sido atingidas. Atingiram agora. E elas formaram os lagos, que esses lagos vão viver sempre quando ela estiver nessa capacidade máxima dela. Só que este rio está assim por conta disso. Não é por conta de que está acima e depois vai diminuir. Ela chegou nesse estágio e vai ficar nesse estágio. Essa ponte, e eu até falei para o superintendente do DENIT, o grande problema é que ela já está... Eu já escuto falar dela há mais de uma semana. E as pessoas não consertam. Agora, não consertam por quê? Porque estava chovendo muito na região. Hoje ele me falou que a usina de Giral está levando muitas pedras para lá, porque nesse estágio que está acontecendo este problema, a altura é demasiadamente muita. É mais de 5 metros. Então, eles têm que fazer um trabalho prolongado. Então, é bom a gente situar, é bom a gente colocar. Porque é claro que neste momento, eu, por exemplo, eu sou perguntado, para não exagerar, três vezes por semana no meio da rua, vai haver inundação novamente? Vai haver inundação? A gente não sabe. É a mesma pergunta. Vai haver cheia em Rio Branco no ano que vem? É a mesma coisa. Ninguém sabe. Agora é uma pergunta que você pode responder. Em havendo, claro, uma nova incidência de chuvas, talvez em um patamar muito elevado, a gente espera que não igual do ano passado, que Deus nos livre disso. É provável que nós tenhamos aumento de preços de produtos? Eu tenho uma resposta já prefixada para isso. O preço de um produto que o empresário põe é uma relação matemática. É o custo que ele comprou, o custo que ele pagou para transportar, o seguro que ele paga, os elementos, os custos fixos que ele tem, que é aluguel, que é funcionário, que é tudo, e ele tem a maior de lucro dele, que é sempre numa fase de 2, 3%. Este é o que compõe o preço de um produto. Hoje aqui em Rio Branco, graças a Deus, vamos falar de produtos de primeira necessidade. Nós temos oito supermercados. É claro que eles não vão se combinar entre si. É claro que um não vai aumentar o preço, em deprimento que outro que vai fazer estoque, que já está acontecendo. É um outro assunto que hoje, os grandes supermercados já estão fazendo estoque de produto não perecível. Óleo, arroz, feijão, essas coisas todas já estão fazendo estoque. Agora, por quê? Estão se prevenindo? É a boataria, é o momento que chega e que espanta, e que deixa todo mundo sobrevisto. O controle, da mesma coisa, vai haver, que eu vou repetir, vai haver cheio em Rio Branco no ano que vem? Janeiro, fevereiro? Ninguém sabe. É São Pedro que está com a torneira lá. Então, a mesma coisa. Aconteceu. Quando você tem... Já tem empresário formando estoque? Tem. Tem. Ontem mesmo me falaram do maior supermercado, do maior atacadista de Rio Branco, que está já fazendo estoque. Um estoque preventivo. Preventivo. As empresas que vendem televisão, geladeira, fogão, também, estão atrás de galpões, galpões, para que possa fazer isso aí, porque para ela não custa mais. Um fiscal da rede... É melhor prevenir. É claro, e para ela não custa nada. Não custa nada. Uma nova inundação da estrada... Está pronto. Já está pronto para atender a população. Ontem, uma rede dessas que vendem, me procurou, eu tenho uma imobiliária, me procurou para alugar um galpão que quero fazer. Agora que está um fiscal da Receita, conversando com ele sexta-feira, ele me falou que aconteceu, está acontecendo um aumento de ICMS nesse primeiro período de dezembro, diferentemente do que acontecia antigamente. Já também, por excesso de mercadoria que está entrando no Acre. É normal que as empresas comprem mais para atender as compras de Natal. Também. Vão adquirir mais mercadoria para atender as compras de Natal e de Ano Novo. Mas pode também haver um aumento, uma preocupação de estoque por conta da Cheia. E essa questão desse desmoronamento, ele provocou nas pessoas essa ideia. Não tem nada a ver. E é claro, eu quero dizer o seguinte... É que o povo está tão preocupado, ressabiado, que qualquer notícia já... É claro. Eu quero dizer também, o governo está preocupado. A doutora Marcia, do Gabinete Civil, vai fazer... Porque ela viajou agora para o Peru nessa questão. Ela ia fazer hoje uma reunião com a gente. Ela está procurando... Tem hoje, nós dispomos no Brasil do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é o Senadem. E da ANA, que é a Agência Nacional de Água. São órgãos do governo federal que trabalham em cima dessas previsões. Nós vamos se reunir com esse pessoal. Nós estamos fazendo um trabalho também preventivo dentro da capacidade e da informação que a gente tem. Não tem. Já surgiu por aí um técnico, não sei de onde, não sei o que ele fala, colocando algumas opiniões também desastrosas. Então, neste momento, Alain, é importante para a população saber que o governo está monitorando isso de uma maneira. Já colocou técnico, pessoas especializadas para ver isso aí. Pode haver de repente. A gente sabe o que aconteceu agora em Itaralacá. Foi de repente, numa noite, de repente acontece. Como aconteceu em Brasileia, uma cheia de hora para outra também. Mas eu quero... A minha função é claro que é fazer e prevenir é a gente falar de uma maneira bem real. Não adianta querer inventar. É muito bonito a gente falar. Eu conversei hoje com essas pessoas e eles me deixaram bem mais tranquilo porque a gente também se preocupa. Sabe, é material de construção, é item de primeira necessidade, é tudo que vem aí em cima da coisa. Agora, uma coisa, eu cheguei à conclusão. Essa opinião é minha. Essa estrada tem que rapidamente ser elevada em dois metros. Isso, eu conversei com o pessoal do DENIT, eles não deixaram... Veja, deixaram claro para mim que isso tem que acontecer para que não possa causar novamente essa especulação, esse... Porque tem uma hora que é um desejo. A questão é que o DENIT não fez isso. Não fez. E não é fácil fazer. Eu digo, é uma coisa que é para fazer pelo menos em dois verões. Dois ou três verões. Porque são 30 quilômetros que nós vamos sair de um lado para entrar no outro para depois voltar. Então são 30 quilômetros e aí, o Rio está de um lado e de outro. Não é coisa fácil de fazer. É uma coisa difícil. Mas tem a necessidade de ser feita e rapidamente. Nós acompanhamos a TV Gazeta, nossas equipes de reportagem estiveram lá durante todo o período da cheia histórica do Madeira. Mostramos as imagens, levamos ao conhecimento do nosso telespectador e vimos também o esforço do governo do Estado. O governador Tião Viana foi talvez o grande responsável para que nós não tivéssemos um desabastecimento no Estado. Isso não tem a menor dúvida. Já falei, repeti, já repeti, repeti, já digo. Que se não fosse ele, e é que está. Não é só ele, a pessoa dele, é o relacionamento que ele tem. que é o relacionamento que ele tem, a brevidade das coisas feitas de dia para noite, que não deixou ninguém ficar preocupado. Então, tudo isso. E é claro que ele está também, como nós, preocupado. É claro. Conversei aqui com o presidente da Social, com o São Comercial do Acre, Jurilande Aragão. Jurilande, vamos torcer aí que as chuvas não sejam tão fortes como no ano passado, e nós não tenhamos uma alagação novamente da estrada, não fiquemos ilhados e o DENIT faça a elevação da calha da estrada e a ponte saia se Deus quiser. Obrigado pela tua vinda. Mais uma vez, muito obrigado e mais uma vez estamos à sua disposição. Da mesma forma, Jurilande, daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto